Música Quem faz mais bonito nas alturas? As gruas da nossa obra ou os nossos zagueiros tirando tudo de cabeça? Dúvida cruel, né? Mas o que não resta dúvidas é que todo sábado tem vídeo novo de acompanhamento de obra. Confere aí! Eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. Música Garanta seu lugar na Casa do Galo por 15 anos e ajude a construir a Arena MRV. A partir de R$ 499,72, você garante lugar em todos os jogos do Galo e também ajuda a manter a nossa obra no ritmo que a massa está acostumada a ver. Saiba mais em www.arenamrv.com.br Música Vamos ao nosso desafio da semana. Você sabe quantas toneladas de estruturas metálicas teremos na cobertura da Arena MRV? Assista ao vídeo que no final eu revelo mais esse número da nossa obra. Música Por falar em cobertura, mais 44 unidades foram montadas na última semana. Esse guindaste gigante tem capacidade de 400 toneladas e está auxiliando para que todas as peças sejam encaixadas com mais agilidade. São as máquinas fazendo bonito, assim como o ataque do galo no Brasileirão. Música No sistema de drenagem foram executadas mais sete caixas coletoras. Outra etapa importante para a drenagem da água da chuva na Arena MRV é a hidrossemeadura, que está sendo realizada nas contenções 3 e 7. Mais de 300 metros quadrados foram feitos nos últimos dias. Música A montagem das estruturas pré-moldadas continua. Mais 267 lajes e 40 vigas da nossa construção estão finalizadas. E aí, quem já consegue se imaginar pulando nessas arquibancadas empurrando o nosso galo? Música Outra dúvida que apareceu no nosso canal foi do Framir. Ele quer saber como será a acústica da Casa do Galo. O sistema da cobertura garantirá uma acústica perfeita, tanto para a torcida como para o público externo. A cobertura da Arena MRV será composta por aço, alumínio e um material chamado lã de rocha. Essa lã de rocha será responsável pelo isolamento acústico, que diminuirá o impacto sonoro de jogos e eventos à comunidade. Ou seja, será um caldeirão dentro da Arena MRV, sem incomodar a vizinhança. Fique ligado que na próxima semana, teremos vídeo explicando todo o processo de construção da cobertura da Arena MRV. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Você também tem alguma dúvida sobre a Arena MRV? Coloque nos comentários! Quem sabe o seu nome não aparece aqui no nosso canal no próximo sábado? Vamos à resposta do nosso desafio! Somente a cobertura da Arena MRV terá 2 mil toneladas de estruturas metálicas. É muito aço para montar o nosso caldeirão! Que tal ver de perto a construção do sonho da massa? Agende sua visita ao Centro de Experiências Faça Bortolo e acompanhe a construção da Arena MRV com vista privilegiada do nosso deck. Ah, e você ainda pode saborear um chopp gelado e brindar a fase do nosso galo! Está curtindo acompanhar a evolução da obra da Casa do Galo? Compartilhe esse vídeo nos grupos, nas redes sociais e ajude o canal da Arena MRV crescer ainda mais! Ultrapassamos os 42 mil inscritos e queremos muito mais! Sempre pensando em levar informações exclusivas para você, torcedor atleticano! Tchau! 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 Tchau!